Sou bandido Vou te seguir outra vez Se você se tocar Vai ver que não tem saída Que o jeito é você voltar Pra minha vida Se você quis brincar comigo Você só me machucou Não dá pra ser seu amigo Não dá pra ser seu amigo Se você quis brincar comigo Você só me machucou Não dá pra ser seu amigo Só quero ser seu amor Sou bandido, sou Mas por tudo que você me fez Não dá pra segurar Vou te seguir outra vez Se você se tocar Vai ver que não tem saída Que o jeito é você voltar Pra minha vida Se você quis brincar comigo Você só me machucou Não dá pra ser seu amigo Não dá pra ser seu amigo Se você quis brincar comigo Se você quis brincar comigo Você só me machucou Não dá pra ser seu amigo Só quero ser seu amor Não dá pra ser seu amigo Não dá pra ser seu amigo Amém